galera nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um game top game nft aí que é um game parecido com call of duty tá ok pessoal é um game muito bom pra vocês aí já vão poder tá testando esse jogo então fica até o final do vídeo aí pra vocês verem como que vocês vão fazer o teste nele jogar ele aqui e vão entender tudo como que vai ser que o sistema de recompensa que é um jogo game é um game play to earn aí pra vocês está jogando e ganhando se divertindo e ganhando pessoal então é um baita do jogo aí então se você chegou aqui no canal já deixa que sua inscrição já deixe seu like para não perder nenhum vídeo que a gente traz aqui sobre games nft e criptomoedas esse canal foi feito pra isso então é não deixe de deixar o like deixa o like primeiro e vamos aí com o vídeo pessoal então esse aqui é o game é o game pandemix tá beleza pandemix mesmo o nome do game ele é um game aí é pra você está jogando aí é um chute né um chute você vai poder jogar aí com seus amigos fazer um time e também você vai poder jogar aí sozinho e tenho vários modos de jogos e ele tem uma parceria com a indica aquela walt em dinta pra você poder receber seus seus premiações aí tá beleza então ele ainda não foi lançado mas a gente vai poder jogar eles vão mostrar pra vocês como que vocês vão jogar esse game tá tem que um modo combate espacial e o modo pandêmico que eles vão lançar ainda 2022 mas é o que é muito interessante desse jogo é que ele é ele é um jogo aí que você pode jogar vários modos aí pra quem conhece com o futebol e tá ele tem muitas aqui tem umas parceria deles aqui embaixo tá aqui embaixo que também da parceria deles ele é um louco tem uns modos muito parecido com o futebol então vocês verem aqui ou vocês vão poder escolher um soldado um soldado desse que vocês vão ter que comprar vocês vão ter que escolher ele é uma nft tá e as armas também então é bem interessante esse game a gente vai vocês podem testar o game vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o teste do game e pra vocês ver se vai rodar legal e que eu não percebi você está ok então ele ainda é basicamente é só para para computador então vamos ver que em jogos vamos ver aqui vamos lá vamos ver que o sistema do jogo vocês vão entender que o sistema de premiação dele é conforme você tem um desempenho então ele não é só um investimento aí a médio e longo prazo você tem que jogar bastante ele para poder tirar umas premiações boas aí tá então o nome do toque dele é o pandemic tokens tá que você ganha que recebe aqui para estar jogando e aqui tá então dizendo alguma coisa sobre a moeda do game tá eu se pandem que ele é uma moeda que tá dentro do jogo e que vão ser usado para comprar os itens né vai ter uma pandemia que da irmãos lá dentro do jogo tá onde vai poder comprar aí as suas armas os personagens e que serve também para vocês apostar em eventos que tem dentro do próprio game que vai ter existir eventos lá dentro tá então é um sistema de bater o sistema de congelamento desses diamantes né que são as premiações tá e por dia ser lançados é um novos diamantes tá são convertidos em essa moeda em jim né que a moeda aí da carteira em jim wallet tá então pra vocês aí conseguir fazer esse jogar você vai ter que ter um wallet né quando for lançado o game para poder aí conseguir fazer a coleta desses tokens que você ganhar aqui dentro do jogo né conforme vocês o seu desempenho como falei para vocês então quem fizer o melhor desempenho que for melhor vai ganhar sempre um pouquinho a mais do que quem ainda é casual tá então o valor vai ter uma pulo né tá vai ser tipo uma pulo por exemplo é vai ser acumulado ali pelo histórico de jogos de todo mundo e vai ter uma poupa ser dividido entre os melhores tá então vai ser dividida por de tokens em de e vai ter um cálculo aí tá aqui é só um exemplo de cálculo que eles vão dar tipo uma season aí bem parecido o que acontece com a plataforma uma box onde tem tipo macio onde todo mundo vai jogando os melhores sempre vão ter uma recompensa maior bem parecido mesmo né maioria desses jogos acontece aqui aqui você pode dar uma lida né sobre a distribuição 15 por cento se estou que fica congelado 15 por cento é para prêmios e concurso 20 por cento com a publicidade 40 por cento do desenvolvimento do próprio jogo e outro 10 por cento para outras coisas que a distribuição é por enquanto ele vai ter uma distribuição provisória dia 31 do 12 de 21 então vai ter uma alteração de jogo não foi lançado tá eu vou mostrar pra vocês aqui uma game play desse game preciso ver como ele não é feio não pensar muito legal mesmo bem top o game então pessoal com uma série me pedi pra vocês aqui eu me pedi do jogo tá então o cara que no campo aberto aqui jogando ó bem interessante que você está dando uma olhada tá que esses personagens que vocês compram eles são nfts tá olha aí eles vão ser nft tá beleza o cara tá jogando aqui dando mais na ipad ali então funciona bem é bem interessante o jogo ele tem vários modos aqui é só um modo tá deve ser um modo bem campo aberto aí pode ver que está jogando no teclado está jogando no computador tá beleza então não saia do vídeo aqui vou ensinar vocês como que vocês vão poder jogar esse beta dele já tá aberto tá vocês vão poder jogar o beta aí tá ok pode aí tá tem vários modos cara foi 12 quilos ali um aqui mais pra frente um pouco e pra vocês entender como é que funciona o jogo ele é bem legal de estar jogando tá e os modos que tem que tem apresentado que eu vou mostrar pra vocês um outro modo diferente é que tá aberto aberto vocês podem vir aqui no site e fazer o download aqui do beta aberto vou deixar o link na descrição tá e aí os modos que estão disponíveis o modo time de fmete o gratuito para todos captura bandeira bem parecida com um confidante tá ok pessoal é bem parecido mesmo ter que o demolição eliminação então tá aqui ó e aqui você pode testar o play to earn aí pra vocês pode jogar participar do evento já tá disponível tá então não preciso investir nada para participar do evento e eu pode participar e fazer o teste do game então aproveite pessoal e aqui quem quiser que fazer um investimento antecipado e pode estar fazendo aí tá algumas competições e que tem aqui aberto já para participar fazer os testes tá quem quiser fazer e aqui ele mostra jogabilidade do game tá jogabilidade que tem mais sobre jogabilidade dele sobre mais mais opções e de modos né vocês podem estar vendo ali ó um jogo não é nada feio pessoal é bem legal mesmo é bem desenvolvido é bem legal um preto é o que a galera tava querendo mesmo aí de jogos assim que começa a recompensar os jogadores aí para estar jogando então você pode ver a parte de nft como eu falei para vocês e eu falei esses soldados aqui eles são nft tá ele já vem armado tá eles vêm aqui com bônus de arma é alguns vêm com bônus de arma que você pode fazer a compra surgir você esperar lançamento do game tiver funcionando de tudo legal tudo ok para depois fazer essas compras de nft tá mas já pode testar o jogo lá é o beta tá aberto vocês podem testar e aqui como eu falei para vocês a parceria com o engine wallet né mas ainda não precisa você só vai fazer o teste do game aí testar ele então não mais era isso que eu queria trazer para vocês sobre esse grande jogo e pode se tornar um grande jogo e os primeiros chutei de de desse tipo de jogo e de tiro né pessoal que é a play to earn então bem interessante testar esse jogo aproveitem baixem e façam download e joguem porque ele é muito interessante ó então se você já chegou aqui no canal se inscreva aqui para não perder mais atualizações sobre games a gente tem que trazer muitos games a gente tem aqui bastante sobre o game de fte assim como o crypto mais a gente traz também aqui alguma coisa olha aí você pode jogar em equipe aí então é bem interessante mesmo a gente ficar de olho no seu projeto aí e torcer que ele seja lançado e de tudo certo parceria com a carteira engine pessoal vai tá com certeza vai dar certo aí então ficando por aqui com o vídeo é isso aí pessoal valeu e aí